Um Boeing 737 da Ukraine International Airlines caiu na manhã desta quarta-feira, logo após decolar do aeroporto internacional de Teheran, com destino a Kiev. Segundo o Crescente Vermelho, pelo menos 170 pessoas morreram. A agência oficial IRNA também informou a morte de todos os passageiros, mas revelou que havia 176 pessoas no avião. Citando um porta-voz do aeroporto internacional Iman Komeini, de Teheran, a agência detalhou que a bordo estavam 167 passageiros e nove membros da tripulação. Já um alto funcionário do Ministério Ucraniano das Relações Exteriores disse à AFP que havia 168 pessoas a bordo, de acordo com informações preliminares. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmou que todos a bordo do Boeing 737 morreram no acidente. Até o momento, a Ukraine International Airlines não emitiu qualquer comunicado sobre o acidente. A imprensa iraniana revelou que o avião caiu nos arredores de Shariar, a oeste de Teheran, e foi consumido pelas chamas. A ISNA comunicou que dez ambulâncias foram enviadas ao local do acidente.